Segundo o Santo Agostinho, um pensador que não pode ser classificado como esquerdista, o pecado seria uma inversão na hierarquia de bens. O homem, com seu livre arbítrio, peca quando põe um bem inferior acima de um bem superior, como, por exemplo, um iPhone 7 acima da vida humana, ou uma vidraça de banco acima da integridade física de centenas de pessoas. Apesar disso, o que realmente espanta nesses tempos de paixões políticas é essa delicada sensibilidade das vidraças que comove a opinião pública nacional. Enquanto multiplicam-se imagens de manifestantes ensanguentados, sufocados com gás, rasgados por balas de borracha, enquanto se divulgam dados diários de balas perdidas na periferia, enquanto se exibem imagens grotescas de cabeças cortadas em presídios, os cidadãos de bem na maior nação cristã do planeta enlouquecem com a imagem de vidros partidos e prédios públicos incendiados. O fato é que a folia de ódio que toma conta do país não é espontânea. Ela faz parte de um gerenciamento político da violência. Invadida diariamente por notícias de morte, assaltos, corrupção e roubalheira, a audiência dos telejornais é induzida a acionar uma chave interna de liberação da raiva e do ressentimento. Ao receber a notícia de que mascarados queimaram lixeiras ou vandalizaram paradas de ônibus, não recebemos apenas a informação de que a violência da polícia contra uma determinada manifestação está correta. Ganhamos de brinde uma senha que permite a ativação de certos conteúdos primitivos, recalcados por um conjunto de valores que diz que é preciso amar o inimigo, dar a outra face, odiar o pecado sem desejar o mal ao pecador. Subitamente, dois mil anos de moral cristã são dissolvidos, diante da voz de um âncora de telejornal que diz A manifestação começou pacífica, mas terminou em violência. Liberados para odiar sem recalques, podemos desejar a morte de manifestantes, sindicalistas, dependentes de droga, políticos corruptos, moradores de favela. Fomos libertos da nossa grade moral, que ensina a pôr a vida humana acima do direito de propriedade. E podemos vibrar com o sangue, como se estivéssemos em uma partida de Assassin's Creed. O fascismo que nasce dessa engenharia não é um fenômeno fácil de se controlar. Brincar com o ódio, o ressentimento e o medo das massas é brincar com o fogo. Por isso, para quem quer se proteger dessa arapuca do terror, só há uma dica a ser dada. Na disputa entre a vidraça e o ser humano, Na dúvida, escolha o ser humano.